E hoje a gente fala sobre as boias de natação. Você sabe escolher uma boia de natação? Sabe o que você deve observar? Como é que ela funciona? Como montar ela? O que você consegue colocar dentro dela? Tem boia que é saco estanque? Tem boia que não é saco estanque? Tem boia de 28 litros? Tem boia de 20 litros? Como é que é isso aí? É sobre isso que a gente fala no vídeo de hoje. Você vai encontrar o link de compra desses produtos aqui na descrição desse vídeo. E não esqueça de dar o like no vídeo. Ele sempre ajuda a gente. Muito importante. Comprou a sua boia estanque? Ou que não seja estanque, enfim. Faça o teste, tá? Isso é muito importante. Você comprou na internet ou numa loja que for. E como que tu vai fazer isso? Você vai pegar, vai encher a tua boia estanque e vai deixar ela pelo menos 3 dias cheia. E vai verificar depois desses 3 dias se ela esvaziou só um pouquinho, que é normal. ou se ela esvaziou muito, tá? Ela não pode esvaziar muito. Se ela tá com algum problema na válvula. Então, isso é importantíssimo. A outra coisa. As bolsas que tem saco estanque, como esse modelo aqui, ó. Ela, além de uma boia de sinalização, você também consegue colocar objetos aqui dentro da parte estanque dela. O que você vai fazer? Vai testar isso aqui. Antes de você colocar o seu celular caro, a chave do seu carro eletrônica, e sair aí nadando e, de repente, entrar água e você ter um baita prejuízo, você vai testar. Coloca uma folha de papel aqui, um objeto que possa molhar e umedecer. A parte estanque aqui, você pelo menos dobrar 3 vezes, tá? Coloca o objeto e vai fazer a sua natação. Percebeu que funciona bem a parte estanque dela? Aí você vai colocar o seu celular, aí você vai colocar a sua chave, pra você não ter problema, tá? Que pode acontecer, tanto numa boia até de boa qualidade, ter algum tipo de infiltração, é quanto a boia ter algum problema, tá? Então você tente perceber como que tá a parte estanque dela, beleza? Outra coisa, nesse vídeo eu vou dizer que no meu caso, especificamente, eu prefiro encher a boia e depois colocar o objeto, tá? Por quê? Porque durante a natação, dependendo do objeto que eu esteja levando, eu gosto de levar a GoPro, por exemplo, eu posso querer ter acesso a esse objeto. Agora, se você quer mais estanque ainda, se você não quer que penetre água nenhuma, faça ao contrário. Coloca o objeto primeiro dentro da bosta, quando ela estiver vazia, e depois você enche ela. Só que você não vai poder ter acesso ao objeto, ele vai ficar travado dentro da boia, tá? Faça esse teste aí, antes de ir pra sua natação. Pessoal, tá aqui, ó, dois modelos, três, aliás, de boia de natação, tá? A com, tá? De 28 litros. Esse aqui é um outro modelo nosso aqui, de 28 litros também. Tem um modelo que é muito vendido no mercado, que é mais baratinho, que é um modelo de 20 litros, tá? Agora, normalmente, esses modelos de 20 litros não são saco estanque, ou seja, não dá pra você colocar nada dentro deles. Isso aí já é uma diferença pra você. A outra diferença que você vai encontrar nas boias são o tipo de válvula. Essa aqui, ó, já se parece mais com uma válvula de câmara de ar de bicicleta. Essa aqui já tem uma válvula mais robusta, é uma válvula diferenciada, tá? Esses modelos também, 20 litros e 28 litros. Dá pra você ter uma ideia aqui, ó, olhando da diferença de tamanho. Olha aqui, ó, colocando embaixo do braço. Olha como é que a de 28 litros é bem mais robusta. E isso significa que numa situação que você precise apoiar na boia, tá? Já que essas boias são de sinalização, tá? Em locais que tem tráfego de embarcação e tal, você evita aí um acidente. Elas também servem como bolsas estanque, aquelas que tem a bolsa estanque. Então, se você tá interessado aí em levar um celular, uma chave de carro, alguma coisa aí pra dentro da natação, você precisa pensar na boia, que é saco estanque também. E também servem como apoio. Numa situação que você tem descansado, queria descansar, enfim. Ela pode servir assim como apoio. Tem uma flutuação muito boa. Obviamente que é de 28 litros, tá? A flutuação é muito maior do que a de 20. Então, se você quer só sinalizar, então a de 20 litros já resolve o seu problema. Agora, se você quer saco estanque, você também quer um apoio, é melhor você pensar na de 28 litros. Porque isso aqui, ó, é uma flutuação bem grande dentro da água, tá? Mesmo você colocando objetos dentro do saco estanque dela. Pessoal, vamos ver como é que elas funcionam? Estou aqui com a boia 28 litros. Essa boia também tem um diferencial que é essa alça, tá? Eu aqui, se eu precisar de um apoio, ela vai estar funcionando assim, né? Exatamente assim. Se eu tiver parado dentro d'água, então eu vou poder segurar nela aqui. E ela tem uma flutuação muito boa, como eu já disse. Ela tem essa alça aqui, que é justamente a alça onde você vai tracionar a boia, onde você vai puxar. Essa alça vai ficar na cintura. Olha na imagem aí do vídeo. A alça na cintura. Nessa boia aqui, eu coloquei aqui um telefone celular e chaves do carro, tá? Dá pra colocar mais objetos dentro dessa bolsa estanque? Dá. Dá pra colocar vários objetos aqui. Mas é interessante, eu observei na boia, que ela tem um compartimento que é só de ar e tem um compartimento que é só a bolsa estanque. Então são dois compartimentos dentro da boia. Eu prefiro colocar pequenos objetos, se é pra natação. Porque, inclusive, eu posso, durante a natação, se eu quiser parar numa praia ou em algum lugar, sem esvaziar a boia, ter acesso ao material. Tá? Aqui, ó. Celular. Um anjo bastante, que eu sempre gosto de natação. E chave do carro, tá bom? Na hora de usar, pessoal, não tem segredo, tá? Você vai encher aqui, nesse bico, esse aqui parece um bico de caminhada de bicicleta, você vai encher. Quando você tá enchendo, ela não esvazia, só no finalzinho. E depois você tranca. Se você quiser esvaziar, você vai abrir aqui, tá? Vai esvaziar. E tem também um rapito aqui, de emergência, que normalmente nessas boias ele não é muito bom, não funciona muito bem. Todas elas eu testei, mas tem. As cores importam? Bom, numa água mais escura, ou no final de tarde, a limão vai se sobressair. Numa água mais clara, a laranja, a rosa, também se sobressai bem, tá? Pessoal, a Outside é uma loja online especializada em artigos náuticos e artigos de natação. você vai encontrar o link de compra desses produtos aqui no Mercado Livre, no site, na descrição desse vídeo. Então tá muito fácil. Ou nos cartões aqui em cima, tá? Ver preço. Ou embaixo aqui o link do Mercado Livre, tá bom? E não esqueça de dar o like no vídeo. Ele sempre ajuda a gente.